O teu olhar caminhoso, o abraço e gostei, passei no meu céu É tão difícil ficar sem você, teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, quando estou com você, pelos braços da paz Pensamento brilhado, vindo a buscar, meu bem querer, não posso ser assim Tenho a vida, não posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo demais Teu olhar caminhoso, o abraço e gostoso, passei no meu céu É tão difícil ficar sem você, teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, quando estou com você, pelos braços da paz Pensamento brilhado, vindo a buscar, meu bem querer, não posso ser assim Tenho a vida, eu posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo, tô com saudade do beijo demais O meu olhar caminhoso, o abraço e gostei, passei no meu céu Tchau